Fala meus cachorreiros, sejam muito bem-vindos ao nosso dia marcante, é o décimo podcast, exatamente, dez, são dez edições do podcast Passeio Guiado Especialmente Pra Vocês, com um conteúdo completamente diferente de tudo que eu posto nas minhas mídias sociais, um conteúdo qual, se você ainda não conhece, eu vou te apresentar tudo que eu vejo no meu dia-a-dia com os passeios, lógico, nos passeios que eu faço com a Scully. Então, tudo que acontece durante esse passeio com a Scully, eu capto uma pequena informação e eu falo, vou criar um conteúdo exclusivo para os meus seguidores, para que eles possam ter a real noção de como é a vida de uma pessoa normal, né? Porque muitos de vocês falam, não, Rafa, mas você é diferente. Não, gente, eu não sou diferente de vocês, a única coisa que eu faço, eu aplico as coisas que eu aprendo. E a mesma coisa que eu passo para vocês, então eu aplico, vejo que dá certo em mim e passo para vocês, e muitos de vocês já têm resultado, assim como os mais de mil alunos do Manual do Cão Ideal. Então, sejam bem-vindos ao podcast número dez do Passeio Guiado com o Rafa Leixo. E se você ainda não me conhece, meu nome é Rafa Leixo, eu sou adestrador e comportamentalista canino, criador do Manual do Cão Ideal, e a gente está no podcast dez, tá? E na última semana, na verdade, na última quinta-feira, eu enviei uma mensagem no meu Instagram com algumas opções, né? Eu coloquei lá, gente, ó, como eu passeio com a Escreve todos os dias, então todos os dias aparece uma coisa nova aqui para mim, algum tema novo que eu posso usar aqui para vocês, para construir, para fazer esse podcast Passeio Guiado aqui para vocês, com conteúdo diferenciado, diferente de tudo que eu posto todos os dias, às nove horas da noite, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Beleza? E aí, eu botei uma listinha lá para vocês com alguns temas. Guia de preguiçoso, tempo de exploração, o cachorro correu, na verdade, a pessoa correu com o cachorro, e depois que o cachorro quase derrubou ela, e aí ele bateu. Então, era uma coisa que eu ia falar também, um dos temas que eu coloquei. O passeio de hoje não foi perfeito, esse foi uma coisa que aconteceu comigo com a Scully, que foi um dia de passeio que foi péssimo, tá? E o outro que é passeio zigue-zague. E aí eu coloquei essas opções lá, escrevi assim, gente, escreve aí qual é o próximo passeio guiado que vocês querem ouvir, qual é o próximo tema que vocês gostariam de ouvir, o próximo tema que vocês gostariam que eu falasse, né? E aí o que eu fiz? Coloquei uma caixinha lá. Aí o pessoal que não ouve o passeio guiado, que não é seguidor do podcast, não entendeu ainda qual é a sacada do podcast, que é você poder ouvir enquanto você está passeando com o seu cachorro, o pessoal mandou um monte de outras coisas. Ah, eu quero saber isso, quero saber aqui, eu quero saber isso, quero saber aqui. Gente, esse monte de outro conteúdo vocês têm diariamente nos meus posts, tá? E o conteúdo que mais foi, da galera que ouve o podcast, a galera escolheu sabe qual? Tempo de exploração, tá? E por que a galera escolheu esse tempo de exploração? Por quê? Essa galera, ela já me segue, e já ouve o podcast Passeio Guiado, e já sabe o que é esse tempo de exploração. E o tempo de exploração é quando a gente dá uma liberdade, quando a gente libera o nosso cão, pra que ele possa fazer a exploração. Então vamos lá. Só pra que vocês entendam, se você é novo aqui no podcast, chegou no podcast 10, um podcast super diferenciado. Ah, uma novidade, gente. Vocês pediram, eu corri atrás, resolvi aqui, mexi, pusei tudo no YouTube. Tô manjando tudo aqui de podcast agora. Baixei uma plataforma nova, estamos no Spotify. Exatamente. Ah, esqueci de avisar isso logo no começo, mas vamos lá de conteúdo. Galera, se você tá afim de me ouvir no Spotify, também dá pra ouvir agora, hein? Então vamos que vamos. O que é o tempo de exploração? Primeiro, a gente precisa ter na cabeça que a gente tem um tempo de passeio, né? E sempre é muito bom que a gente saia com um tempo meio que destinado ou programado, pra que você tenha, pra que você consiga fazer um passeio com um gasto de energia físico efetivo. Então não adianta você... Isso geralmente acontece com quem não passeia nunca com o cachorro. Aí pega o cachorro no final de semana e fala assim, eu vou passear com o cachorro. E aí a pessoa vai e fica 10 horas com o cachorro na rua. Vai não sei aonde, vai não sei aonde, vai não sei aonde, vai não sei aonde. Aí leva o cachorro no parque, aí sai do parque, passa não sei aonde, aí vai não sei o quê, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Gente, quando você faz um passeio desse, você não consegue programar, e aí não tem como te falar qual que seria o tempo ideal de exploração pro seu cloro. Não existe, não tem como. Você vai ficar, sei lá, 5, 6 horas com o cachorro na rua? Pô, não dá pra eu te falar quanto tempo seria o tempo ideal. Mas quando a gente sai, que nem eu, eu sempre tenho exatamente uma hora do meu dia. Às vezes, geralmente, por volta das 4, 5 horas da tarde, mas que nem em dias de... que eu vou fazer o Notícia do Cão, que é todas as quintas-feiras, às 15 horas, eu não saio correndo. Então, o que eu faço? Às vezes eu faço um passeio pela manhã. Então, o que acabou acontecendo? Eu tiro a minha hora da tarde e jogo a minha hora pela manhã. Mas eu tenho, basicamente, sempre uma hora muito bem estabelecida pra Scully, pra eu dar um bom gasto de energia, um gasto de energia efetivo pra ela. E não é porque eu tenho uma hora que eu sempre faço uma hora. Às vezes eu faço 35 minutos, às vezes eu faço 40 minutos, às vezes eu faço 45 minutos. Isso vai variar muito do meu ânimo, da minha vontade, e, claro, do dia da semana. Como eu passeio com ela todos os dias, ao final da semana, geralmente na sexta, no sábado, ela já tá um tanto quanto mais cansada. Preciso dar um dia de descanso pra ela, pelo menos, né? Assim como nós, que é pra quem faz academia, etc. Sempre tem um, dois dias de descanso aí na semana. Sei lá, tem gente que treina segunda, quarta e sexta, e aí descansa terça e quinta, sábado e domingo, entendeu? Então a gente precisa dar, sim, um tempo de descanso. A mesma coisa acontece se você corre com o seu cachorro. Não dá pra correr todos os dias. O seu cachorro precisa ter um tempo de recuperação, né? Então vamos por, se você corre na segunda, pô, na terça faz um simples passeio, na quarta dá uma descansada, corre na quinta de novo, um simples passeio na sexta, no sábado dá aquela descansada, e no domingo dá aquela, e assim sucessivamente, tá? Então, gente, a gente precisa ter muito bem, isso muito bem estabelecido na nossa cabeça, que um passeio pra gasto de energia efetivo, ele deve ter um timing. Qual é o timing? Depende de cada pessoa. Tem pessoa que marca quarenta minutos, tem pessoa que marca uma hora. Eu tenho reservado pro meu cachorro, todos os dias, pra Scully, todos os dias, pelo menos uma hora, pra eu fazer esse passeio. E não necessariamente, como eu já falei anteriormente, eu uso essa uma hora, tá? Então, definindo isso, beleza. E aí, gente, o meu passeio, ele não é um passeio com várias paradas. Até porque, se a gente faz um passeio, onde o cachorro passeia o tempo todo, com o focinho no chão, ele acaba que não é um passeio completo, né? Ele acaba sendo um passeio simplesmente de exploração, e não de gasto de energia. E um passeio de exploração, ele não dá efetivamente um gasto de energia físico ao seu cachorro. Por quê? Ele não se exercita real. Ele tá, a todo momento, indo atrás de novos odores. Quando a gente tira o cachorro desse comportamento de estar sempre com o nariz no chão, de estar sempre procurando algo, de estar sempre seguindo um cheiro, e a gente troca o estímulo dele pra um estímulo de, cara, nós vamos passear agora, agora você tem que fazer um gasto de energia física. Como se você colocasse o seu cachorro numa esteira, ele muda o foco. O simples fato dele mudar o foco, e dele não trabalhar na inércia, né? Naquele negócio de tipo, puta, vai indo, vai acontecendo, isso também já gera um gasto de energia mental pro seu cachorro. Tudo, uma coisa puxa a outra. Então, quanto mais o seu cachorro tem que se controlar a caminhar no seu ritmo, quanto mais o cachorro tem que andar próximo de você, quanto mais essas coisas, quanto mais o seu cachorro tem que andar sem ficar cheirando tudo, isso tudo vai dando, vai deixando denso o seu passeio, vai fazendo com que essa densidade, ela vá aumentando, e cada vez mais o seu cachorro tem, assim, um gasto de energia efetivo. Muitas pessoas saem passear com os cachorros, e pelo simples fato de deixar o cachorro cheirar tudo, explorar tudo, não conseguem dar um gasto de energia efetivo, porque não tem efetividade numa caminhada, tá? Eu tenho diversos alunos que, gente, que depois que entram pro Manual do Cão Ideal e entendem isso, eles falam assim, Rafa, além de eu dar o maior gasto de energia pra minha cachorra físico, pro meu cachorro, pra minha cachorra fisicamente, eu também estou tendo um gasto de energia físico também. Eu já emagreci x quilos, eu já emagreci tantos quilos, eu já fiz, e além disso, além de ser um bem-estar pra mim, é um bem-estar pro meu cão também, e isso mantém, isso deixa o meu cão mais tranquilo. Gente, é aquilo que eu falo, que vocês veem os meus posts, meus stories no Instagram. Cão cansado é cão feliz. E não tem outra alternativa. Não é um cão cheio de brinquedos que vai ser um cão feliz, não é um cão cheio de mimos que vai ser um cão feliz. É sim um cão cansado, tá? E pra gente cansar o nosso cachorro, a gente precisa seguir algumas técnicas, algumas coisas as quais eu ensino pra vocês diariamente. E principalmente pros alunos do Manual do Cão Indéu que tem o contato mais direto comigo. Mas eu dou diversas dicas, como eu estou dando aqui nos podcasts, em todos os conteúdos que eu posto diariamente. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos voltar aqui, né? Eu vou falando e a gente vai indo, né? Mas como eu passeio de uma hora, o que eu faço? A Scully, ela tem dois momentos, tá? Então vamos lá, a gente marcou 60 minutos. Mas em dois momentos, sempre dois momentos, ela tem momentos de exploração. O primeiro momento é assim que eu saio do meu prédio, eu moro num prédio, eu desço sempre de escada, e assim que eu saio do prédio, eu tenho uma grama na frente. Como eu já falei em outros podcasts aqui, já contei o que eu faço. Nesse momento, é o momento que a Scully já desce meio que apertada, porque ela já sabe que ela vai sair pra sear, e eu libero pra ela sempre um xixi, um cocô, ou alguma coisa do tipo que ela queira. Então nesse momento, assim que eu saio, eu já deixo ela ficar por volta de cinco minutos. Esse primeiro momento de exploração, o qual ela vai fazer um xixi, ela vai fazer um cocô, ela fica por volta de cinco, seis minutos, depende muito do dia dela. esse primeiro momento é o momento de escolha dela. Quando eu vejo que ela, depois que fez a necessidade dela, depois que fez o xixi, depois que fez o cocô, depois que deu aquela explorada, gente, não aconteceu nada, foi só um negócio que caiu aqui, segue o vibe. Depois que ela deu aquela explorada, o que ela acaba fazendo? Ela começa a me olhar, tipo assim, e aí, tô pronta, vamos que vamos passear. Então isso é um condicionamento que já foi estimulado, que já foi, na verdade, estipulado, estipulado e estimulado nela. Sempre depois que ela faz as necessidades, a gente engata a nossa primeira, segunda, terceira, e aí vamos que vamos, e aceleramos o passo. E aí a gente começa, assim, um gasto de energia efetivo. Mas o primeiro momento tem mais ou menos uns cinco minutos, tá? Então vamos lá. Eu perdi mais ou menos uns cinco minutos descendo do pré, saindo, descendo de escada, saindo do prédio, e mais uns cinco minutos que a gente foi, que ela tá lá rodando, fazendo xixi o cocô dela nesse primeiro momento de exploração. Eu ainda tenho cinquenta minutos pra um bom gasto de energia. O que que eu faço? Do meu prédio até o local onde geralmente eu vou, que é o Parque da Climação, pra quem já ouviu os outros podcasts sabe muito bem disso, é o local que a gente faz o nosso gasto de energia físico, né? Principalmente eu e ela, né? Óbvio, né? Então, o que que eu tenho aí mais cinquenta minutos pra isso? Então, eu levo de casa até o parque mais ou menos, depende do trajeto que eu faço, uns dez minutos. Então, chegamos a vinte minutos. Quando eu chego no parque, eu já tenho vinte minutos. Ao entrar no parque, eu costumo andar mais ou menos de quatro a cinco quilômetros, tá? Não de quatro, né? Igual cachorro, né? De quatro a cinco quilômetros. Beleza? E o que que eu faço? Eu dou duas voltas, na segunda volta, eu paro e ofereço pra ela mais um momento de exploração que nesse momento ela vai também fazer um xixi e ela vai explorar novos odores. Eu nunca deixo ela fazer esse momento de exploração no mesmo lugar. Eu sempre busco lugares novos. Por quê? Lugares novos sempre tem cheiros novos, sempre tem odores novos, sempre tem coisas novas, sempre tem algo novo pra ela encontrar, pra ela se identificar e pra ela curtir aquele momento. Então, eu deixo ela mais ou menos mais uns dez minutinhos ali, tá? Não chega, geralmente não chega a dez minutos. E aí ela acaba fazendo mais um xixizinho, não faz cocô, o segundo cocô ela não faz, ela sempre faz um único cocô, a não ser que, sei lá, tá tudo desregulado lá, fez um cocô antecipado, sei lá, tá com, a gastroenterite dela tacou, e aí qualquer coisa do tipo, aí ela acaba fazendo um segundo cocô, mas geralmente ela faz um cocô só e ela fica por volta de seis minutos, sete minutos, até uns dez minutos ela fica nesse momento de exploração. E é sim o momento o qual eu libero, o qual eu deixo ela fazer o que ela quiser e eu vou seguir ela nesses momentos. Então, eu uso muito do parque e eu gosto muito de fazer esses passeios no parque da afirmação por esse motivo. Por quê? Eu tenho várias áreas de novos odores, várias áreas de novos, de novos caminhos de exploração pra ela. Então, feito isso, liberei ela lá mais dez minutos, então a gente chegou, vamos lá. Dez minutos antes, dez minutos até o parque são vinte minutos. Mais ou menos, depende se eu for correr ou não, então vamos botar aí mais quinze minutos, eu fiquei trinta e cinco minutos com ela, né, até liberar ela pra um segundo momento de exploração. desse segundo momento de exploração, a gente bateu trinta e cinco, a gente bateu quarenta e cinco minutos, né, se ela ficar em torno de dez minutos aí, de dez, até dez minutos, a gente bateu quarenta e cinco minutos, o que que eu faço? Eu tenho quinze minutos que é o momento de volta, e aí eu volto pra casa num passo mais acelerado, também porque ela já tá num processo que ela já tá mais cansada e tal, então a gente acelera mais o passo pra que assim eu consiga ter também um gasto de energia físico dela mais alto. Então, lembrando, se eu, se eu sempre faço isso, eu vou gerando um condicionamento no cachorro, e ela sabe os momentos de exploração, e ela não tem exploração constante. Vou contar um outro caso pra vocês aqui. Rafa, se você, e aí você pode se perguntar, né, por que que eu vou contar isso? Se você tá aí, deve estar se perguntando, bom, e se você não leva a Scully pra fazer esse passeio no Parque da Climação, como é que você faz? Gente, a gente sai direto pro outro local, e nesse local, a primeira coisa que eu faço, na chegada, é liberar ela pra um bom, pra um momento de exploração. Então, eu sempre busco locais onde tenham gramas, onde seja gramado, onde ela consiga fazer o xixi em um local onde absorve. Isso também ajuda a cabeça do cachorro a entender que as necessidades devem ser feitas sempre em um local de absorção. Então, geralmente em gramas, geralmente em areia, geralmente em locais que tenham absorção, diferente de um piso normal, qualquer coisa do tipo. sempre estimula isso. Por quê? A Scully, pra quem não sabe, também é um cachorro de trabalho. Só que o trabalho que a Scully faz é um trabalho no laboratório, é um trabalho em ambiente fechado. E geralmente, dentro desses ambientes fechados, são ambientes nos quais o piso é sempre um piso sem absorção, então um piso frio. Então, o ideal é que ela nunca faça xixi dentro desses ambientes onde ela vai trabalhar. Até mesmo se ela for trabalhar com outra especialidade ou com outro local. Então, vamos supor, sei lá, na vez que ele vai fazer três anos e na vida dela eu levei ela uma única vez no shopping. Gente, antes de eu chegar no shopping, o que eu fiz? Eu liberei ela pra que ela tivesse um processo de exploração na grama. Aí ela fez xixi, fez cocô, e aí depois a gente entrou no shopping. Então, eu posso ficar com ela no shopping por um tempão lá sabendo que ela não vai estar afim de fazer as necessidades naquele local. E até porque ela sabe que aquele local, aquele tipo de piso não é o piso ideal pra que ela faça necessidade. Além disso, isso também provoca com que ela faça as necessidades sempre em locais onde tem absorção. Logo, dentro da minha casa ela nunca faz xixi errado. Vocês conseguem entender que tem várias coisas que influenciam aí até pra quem tá com problema de xixi, etc e tal? Se você libera seu pão pra fazer xixi no asfalto, cara, ele sabe que em qualquer lugar que ele pode fazer. Entende? Então, vamos lá. Se eu chegar num outro ambiente, eu faço essa liberação antecipadamente, então liberam ela e depois eu faço o que eu tenho que fazer num outro parque. Vamos supor, num parque de Briel, eu faço essa liberação antecipada, cheguei e dei uma liberada, deixei ela fazer essa exploração, deixei ela fazer as necessidades dela, beleza, aí a gente vai correr lá nossos 2, 3 quilômetros, 5 quilômetros. Na hora que eu tô voltando embora, ao invés de eu vir embora, entrar no carro e trazer ela pra casa, eu dou uma nova liberada. Essa nova liberada ela vai dar uma cheirada e aí eu fico mais tempo com ela lá, ela vai lá, fica mais 10 minutos, etc. Beleza? Um outro dia, teve um dia aqui em casa que eu falei, cara, vou fazer um caminho diferente, vou fazer um espaço diferente. Tem uma outra praça aqui, bem próximo à nossa casa, que também tem áreas assim. O que eu fiz? Ao invés de eu ir pro parque, eu fui até essa praça e chegando nessa praça eu dei um momento de exploração dela. Então ela fez um momento de exploração dela na frente do meu prédio e teve esse momento de exploração novamente nessa praça. Nessa praça, uma praça nova, com cheiros novos, com tudo novo, ela perdeu seus 10 minutos e eu fiquei lá com ela 10 minutos tranquilão, ouvindo aqui um podcast, ouvindo uma música e tal, e com ela lá e tudo mais. Foi até um dia que, não sei se vocês viram nos meus stories, mas tava rolando uma batucada lá na praça, o pessoal tava ensaiando, o carnaval, sei lá, uma bagunça lá, e foi até bom que acabou rolando uma sensibilização bem legal. Enquanto ela faz esse processo de exploração, o pessoal batucando lá e ela nem ligou pra ninguém. Beleza? Então, pra que fique bem claro aí, Rafa, pra que fique bem claro pra que a gente entre num processo aqui, numa conclusão. Se eu tô marcando uma hora de passeio, mais ou menos, ela tem pelo menos quinze minutos de processo de exploração. Em quinze minutos, dividido por dois, às vezes sete minutos e sete minutos. Mas ela tem mais ou menos essa média. Rafa, mas o meu cão gosta de explorar bastante. Sim, se ele gosta de explorar bastante, cara, limita ele aí pra vinte minutos, dez minutos e dez minutos, dez minutos no começo, dez minutos no final, dez minutos no meio, dez minutos no final. Gente, independente do momento, o ideal é que você tenha um cronograma traçado na sua cabeça pra uma estratégia do que você vai fazer com o seu cachorro. Uma coisa que eu falo é simplesmente, nunca saia aleatório. Sempre saia sabendo o que você vai fazer, tanto antes quanto depois. Beleza? E assim você dá continuidade aí e evolui o processo de caminhada do seu cão. Assim também aumentando o gasto de energia dele físico e, claro, trabalhando a parte mental do seu cachorro. Bom, esse foi o podcast dez, a décima edição do podcast Passeio Guiado. Eu tô muito feliz de ter chegado até aqui porque é uma vitória pra mim também. Gente, são dez dias criando conteúdo, pensando, jogando o chapéu pro outro lado, falando assim, cara, eu preciso criar um conteúdo diferente todos os dias pra todo podcast aí, Passeio Guiado, pros meus seguidores, eles merecem um conteúdo diferenciado. Vamos sair dessa mesmice, vamos sair das mesmas coisas que todo mundo posta, não dá mais, né? E aí eu venho criando esses conteúdos diferenciados pra vocês. Bom, se você quer consumir mais conteúdo sobre comportamento, adestramento, coisas que eu ensino os meus alunos no Manual do Cão Ideal ou pra simplesmente pra... eu passo pra... pra vocês, que são os meus seguidores, mas ainda não são alunos, todos os dias, às nove horas da noite, no Facebook, no Instagram, no YouTube, tem uma pílula. Uma pílula retirada de uma aula, retirada de uma palestra, retirada de um bate-papo com cachorreiros e assim vai, tá? Todas as terças-feiras nós temos um encontro marcado aqui no nosso podcast Passeio Guiado com Rafa Leixo, né? E todas as quintas-feiras, às quinze horas, nós temos também um encontro marcado no Notícia do Cão, uma live no YouTube, beleza? E agora eu vejo vocês na quinta-feira no nosso Notícia do Cão, às quinze horas no YouTube, e a gente se ouve no próximo Passeio Guiado. Eu fico por aqui e até o próximo Passeio Guiado com o Rafa Leixo. Abraço, gente! Valeu! Tchau! 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 Tchau!